Paz, nem sei, eu não vi nada de polêmica, os cara é meu atleta, o Minotauro é, posso dizer que hoje em dia é um amigo e é o cara que eu respeito demais e admiro desde, sei lá, do que eu entendo por esse negócio de luta e que o cara começou na época do King of the Cage, enfim, então dizer o que? Acho que não tem polêmica nenhuma, o pessoal criou uma polêmica sem necessidade, mas já foi, todo mundo é amigo e acho que isso que é o mais importante, está todo mundo trabalhando em prol do crescimento do MMA, então aqui basta, tem o Celsinho e o Vinicius, que está ali atrás, todo mundo. E como, sei lá, treinador, a gente torce o máximo que der, né? A gente torce o máximo que der, eu acho que é a oportunidade que a gente sempre buscou em cinco anos que a gente está trabalhando junto aí no Viscate, A gente está sempre buscando chegar mais alto, né? Sempre buscando um degrauzinho e isso ia acontecendo, as pontas, ia acontecendo as pontas, a gente conseguiu isso, fazer um trabalho sólido, bem feito, tal, 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 com dificuldade no começo, tal, mas agora finalmente chegou essa oportunidade, Eu acredito que é um dos atletas favoritos aí para o evento, mas acima de tudo é a oportunidade de estar dentro do UFC, que é o maior evento de todos. Então acho que o grande mérito disso tudo é a gente estar dentro desse grande evento, que é um atleta nosso, sim, que a gente vem trabalhando desde lá de trás, agora você vê o cara dentro. Isso é muito gratificante para quem está envolvido e acho que no meu caso, que é o cara que estou com ele há cinco anos, desde quando a gente começou a treinar lá, que o Viscate, pô, tinha feito três lutas e uma vitória, acho que desde lá a gente começou a trabalhar junto e a gente conseguiu dar a volta nisso. Hoje em dia tem um card super positivo, então estou super feliz com isso. No começo do combate, falei ainda uns 15 dias atrás com o proprietário, o Carlos, da Esporte Parque, e ele me disse que está tudo confirmado em junho, ainda a data prevista que eles têm, só para que a gente possa poder estar ali deixando a galera no jeito, é 18 de junho, a princípio. Mas ainda não bateu o martelo nessa data, mas a princípio ele falou, olha, vai pensando nessa data, que de repente a gente vai bater o martelo nessa data. 18 de junho, como tem um tempo para a gente trabalhar e a gente não deixou de trabalhar, eu acredito que possa ser essa data. Mas o evento está confirmado e agora que depois que der esse novo start, a partir de junho, aí vai embora, vai acontecer as etapas Rio-São Paulo e bababá, e aí vai. Vai ser, eu acho que segundo eles estão, eu conversei com ele e ele me abraçou, a coisa vai ser grande, vem, está vindo mesmo forte para ser um negócio grande. E graças a Deus a gente está dentro também dessa parada. E agradecer mais uma vez o pessoal da TV Nocaut aí por estar junto. Espero que isso aconteça ainda muitas e muitas vezes, independente de onde a gente for estar. E porra, mais uma vez obrigado. Galera da TV Nocaut, forte abraço para vocês. Saúde e paz. Tamo junto, forte abraço. Valeu. Tchau. Tchau.